Amiga, amigo ouvinte, que Jesus de Nazaré o acompanhe no dia a dia. Nesta vigésima segunda semana do tempo comum da liturgia, que se inicia hoje, tem início também a leitura sequencial do Evangelho de Lucas nos dias da semana. No capítulo 4, versículos de 16 a 30 do Evangelho de hoje, Lucas nos apresenta uma cena no início do ministério de Jesus na Galileia. Em uma sinagoga em Nazaré, Jesus lê um trecho do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a anistia aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos. Concluindo, Jesus enrolou o livro e começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que ouviram. Jesus define assim a sua missão, diferenciada da prática do judaísmo de seu tempo. Contudo, Jesus foi rejeitado por seus conterrâneos, pois, em vez de reconhecerem Jesus por seu amor em sua simples condição humana, queriam reconhecê-lo por gestos espantosos de poder. A missão de Jesus, que é a nossa missão, é na humildade anunciar o Evangelho aos pobres, proclamar e se engajar na libertação dos aprisionados, oprimidos, explorados e excluídos. É comum ver as pessoas querendo encontrar Deus em manifestações extraordinárias e espantosas. Na realidade, Deus se manifesta na normalidade da vida, em todo o bem, em todo o ato de amor, de bondade e de justiça. A encarnação de Jesus é o resgate e a afirmação da bondade da criação. Deus viu tudo o que havia feito e era muito bom. A grande prova de nossa fé é perceber e acolher a bondade semeada nos corações dos homens e mulheres. Somos enviados a reconhecer e proclamar esta bondade em todas as suas manifestações, em todos os povos, culturas e religiões. Como igreja que acredita, somos chamados a proclamar a palavra que ilumina os que não veem a realidade, que desperta os acomodados e indiferentes, que fortalece os abatidos e desesperançados. Agradeçamos a Deus por seu Filho Jesus, que na sua humanidade e humildade, vem para nos libertar e comunicar a sua vida divina. Bíblia, Deus com a gente, produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. Sempre serei teu amigo. Que tipo de amigo você é? Um amigo do coração? Um amigo de fé? Amigo que manda mensagens positivas? Amigo que sempre dá aquele apoio? Um amigo para viagens inesquecíveis? Não importa o tipo de amigo. Seja amigo na Paulinas. Serei o teu abrigo. Cada lágrima que cai, fortalece-nos mais. Sempre serei teu amigo.